Olá, muito bom dia! Começa agora o programa Paparazzi, nossa estreia aqui no SBT. Gente, que delícia! Eu adoro televisão. Quem me conhece já sabe, venho de outra emissora agora aqui no SBT. O programa Paparazzi será a versão eletrônica da nossa revista, a revista Paparazzi VIP, que circula em Presidente Prudente e a região. Mas se você aí é de São José do Rio Preto, Arassatuba e não recebe nossa revista e gostaria de receber, é só entrar em contato com a gente que a gente manda pra você. A nossa revista fala sobre moda, sobre beleza, saúde, gastronomia, mundo dos negócios e muito mais. Vamos abordar esses assuntos aqui no programa e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Hoje é o primeiro de muitos e hoje eu tenho convidados especiais, claro, dia de estreia, então vale muito a pena vocês acompanharem o programa inteirinho. Às vezes você estava prestes a mudar de canal, mas fica um pouquinho mais que vocês vão gostar. Hoje nós vamos falar sobre viagens com a minha querida Cacilda Magalhães. Gente, vocês conhecem a Cacilda Tour aqui de Presidente Prudente? Quem é das cidades vizinhas aí já ouviu falar? Tenho certeza que sim, porque ela é um ícone. Quem não conhece Cacilda Magalhães, a Cacilda Tour? E eu falei que a gente circula nos melhores eventos e eu fui pra Junqueirópolis cobrir o lançamento do CD e DVD da dupla Adriano Martins e Rafael. Gente, essa dupla que está fazendo o maior sucesso nas rádios do Brasil. E essa dupla é empresariada pelo Vander Kavarzan, que é presidente da Bonanza Agronegócios, que vocês viram aqui no nosso intervalinho comercial. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa matéria. E a festa teve uma participação muito especial do grupo Negritude Junior, que também é empresariado pelo Vander Kavarzan. O show foi um sucesso, eles deram uma palinha ali pro público de Junqueirópolis, porque eles fizeram uma participação muito especial no DVD da dupla Adriano Martins e Rafael. O DVD que foi gravado em Goiânia. Gente, tá lindo o DVD, eu já vi. Eu vou mostrar uns trechinhos pra vocês aqui no programa e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos falar também sobre prosperidade. Eu vou receber a coach financeira Paula Cassanho Vaz, porque, gente, programa de estreia a gente tem que falar de sucesso, né? Porque será um sucesso, porque eu vou contar com vocês aí de casa pra acompanhar nosso programa aqui todo sábado às 10 horas da manhã. Então, a Paula, gente, é coach financeira. Vocês já ouviram falar disso? É muito legal, é um assunto muito interessante. A gente vai debater as vertentes. Dinheiro, sucesso e paz. Será que tem como ter tudo? Tem como ter dinheiro, ter sucesso e ter paz? A Paula vai nos explicar tudo isso no programa de hoje. Tem muito mais. Se eu fosse você, eu não saia do sofá, porque o programa Paparazzi começa agora. Não saiam daí, porque o intervalinho é bem rápido. A simplicidade me fez chegar até aqui e hoje o meu compromisso é com o futuro. Acesse bonanzaagro.com e faça seu negócio chegar mais longe. Bonanza Agro. Seu amanhã é agora. Voltamos e agora eu tô aqui na Cacilda Tour em Presidente Prudente. Essa agência que eu adoro com essa empresária, que é um ícone. Cacilda Magalhães que tá me recebendo. Cacilda, muito obrigado mais uma vez. Nessa nova fase do programa Paparazzi, agora no SBT. Tô muito feliz de ter você com a gente. Já no primeiro programa, que é pra dar sorte, hein? Começar com o pé direito. Obrigada. Eu que agradeço a tua presença aqui na minha agência. Eu adoro, gente. A Cacilda Tour. Cacilda Tour, nome da agência. É um nome fortíssimo em Presidente Prudente e toda a região. Tem gente que vem de outras cidades pra viajar com você, né, Cacilda? E eu quero saber. Pra quem não conhece, o que eu acho difícil. Mas vocês que são de outras cidades e estão pensando em viajar e querem uma agência séria, é aqui na Cacilda Tour. E ela vai nos contar um pouquinho da história da agência, porque temos um público novo aqui no SBT que talvez não ouviu essa história no meu programa anterior, em outros carnavais. E hoje você vai me contar novamente. Conta pra nós. Como foi, quando foi que você lançou a Cacilda Tour? Como que você entrou nesse segmento, Cacilda? Esse segmento vai fazer 25 anos que eu tô no mercado. Eu comecei 5 de janeiro de 95. Trabalhei 4 anos por conta. Depois que eu abri a minha agência, já faz 21 anos que eu tô no mercado com a agência, minha sede própria, e eu comecei no rodoviário. Comecei fazendo balneário de Camboriú, todos os rodoviários, daí era Aparecida do Norte, Campos do Jordão, Serra. Então tudo que era de rodoviário eu fazia, só mexia com rodoviária. E hoje é internacional, é Brasil, é todos os países, né? Europa, Estados Unidos. É, hoje eu vendo de tudo, né? Nacional, internacional, pacote, passagens aérea, nacional, internacional, entendeu? Então temos de tudo. Temos marítimo, rodoviário e aéreo. Temos os três produtos. Gente, é demais. A Cacilda vai contar pra gente quais são os roteiros do momento, né? Quais são os mais badalados, os mais procurados. Porque, gente, viajar é uma delícia, viajar é um investimento, assim, que, ó, não tem como se arrepender. Quer dizer, até tem como se arrepender se viajar com agência, que vai te dar dor de cabeça. Você não vai querer lembrar dessa viagem que você investiu, que você gastou dinheiro e não foi legal. Aqui na Cacilda Tour não tem essa, né? Então ela vai nos contar quais são os roteiros do momento. O que que tá na moda agora viajar? Porque eu sei que tem moda, né? É de fase em fase. No momento, dia 12, né? Dia dos namorados. Então vamos falar pra casais. Daí tem Ilhas Maldivas, Cancun, Punta Cana, Dubai. Isso fora do Brasil. Até mesmo Chile, Buenos Aires, são todos roteiros românticos. E dentro do Brasil tem vários destinos também muito legais. Eu sei que tem um que é o mais pedido aqui na agência, que é Maceió. Sim, eu falo. Maceió é um dos destinos mais lindos do Nordeste. Que eu falo que é o Caribe Brasileiro. Aquele mar é perfeito. É muito lindo. Gente, a gente fala tanto de viajar e vou viajar. Já pensa em viajar fora do Brasil. Tem tantos lugares no Brasil maravilhosos pra você conhecer que não tem porquê a gente querer ir pra fora. A gente pode sim ir pra fora, claro. Mas por que não prestigiar o nosso país, que é o Brasil que é maravilhoso? As riquezas naturais do Brasil. Bom, é uma das nossas grandes qualidades, né? Porque não dá pra falar que a economia é boa, né? Que é a política, mas as belezas naturais e os pontos turísticos do Brasil não tem igual. Maceió é um desses lugares. E é todo final de semana, né? Como que funciona? Não precisa esperar montar um grupo pra eu ir pra Maceió aqui. Não. Não, não precisa. Tem voos diários. Então sai Prudente, Campinas, Campinas, o destino que escolher do Nordeste. Então Maceió, Natal, Porto Seguro. Inclusive Porto Seguro os voos são aos sábados. Voos direto. Legal, gente. Olha só, você que tem uma empresa, a Cacilda faz muito isso aqui, grupos corporativos pra receber prêmios e tudo mais. Você organiza isso também. Eu acho legal falar, né? Inclusive você fez um recentemente com o Cicred, né? Que vocês foram pra onde? Nós fizemos um pra Foz do Iguaçu. Com o grupo lá do Cicred, a cooperativa, com a premiação interna dos funcionários. Foi uma coisa muito legal. E foram 22 pessoas que ganharam o prêmio. Então foi super legal. Muito bacana, gente. Falando em prêmio, a Cacilda ganhou pelo qual ano consecutivo? O prêmio da Azul. A gente contou na revista, mas pra você que não viu, vamos contar aqui novamente. Ela vendeu. Conta, vou deixar você contar. É, eu ganhei agora em abril uma premiação de Natal da operadora Azul Viagens. Fiquei em terceiro lugar, esse foi o destino Natal. Mas Maceió já é quatro anos consecutivos, Porto Seguro, Porto de Galinha. Todo ano eu tô dentro, né? Ganhando uma premiação. É complicado ganhar porque eu concorro com duas capitais, né? BH e uma metrópole que é Campinas. E nós estamos aqui com 280 mil habitantes. Então, me considero já em primeiro lugar. Com certeza, gente. Tem como. É Cacilda Tour, aqui de Presidente Prudente. Agora, pra gente fechar esse bate-papo, porque vão ter muitos outros aqui no programa. Vocês vão enjoar, não vão enjoar porque ela é uma astral, né? Não tem como enjoar dessa mulher de ver a Cacilda aqui no programa. Eu ia falar. Mas olha só, conta pra nós. Eu sei que tem um cruzeiro badaladíssimo que vocês vão soltar pra dezembro. Porque viagem, gente, às vezes tem que se programar, né? Porque a gente tá em junho, que ai, dezembro tá longe. Não é agora que você tem que programar já a viagem do final do ano, não é? Conta pra nós esse cruzeiro. Então, já temos um grupo, já tem uma turminha boa, de 13 a 19 de dezembro, saindo de Santos até Salvador. É o maior navio que tá vindo do MSC, C-A-VIL. Eu tô sabendo tudo. A gente tá colocando as imagens desse navio, desse cruzeiro, que ele é chiquérrimo. Todo mundo quer, né? Eu sei que já tá bombando as vendas. Ainda tem lugar pra dezembro? Eu falei sem nem saber. Não, tem lugar ainda sim, mas já tem uma turma grande já. E nós vamos colocar o transfer, né? Pro Dentes, Santos, pra levar o pessoal. Então, é assim, um grupo legal. Bacana, gente. Então, corra pra cá, garanta já o seu lugar. Agora, dezembro, de que dia? Que dia? De 13 a 19 de dezembro, saindo de Santos até Salvador. Então, entre em contato, telefone, endereço da Cacilda tá aí na tela pra vocês. Vale a pena ligar. A gente citou só alguns dos estímulos, mas aqui faz pro mundo inteiro. Você quer ir, sei lá, pra China? A Cacilda Turt leva, né, Cacilda? Muito obrigada. Vamos contar a grande novidade? A partir do próximo sábado, a Cacilda vai estar aqui no programa. Os próximos três meses, ela vai estar com a gente todo sábado com destinos diferentes. Cada semana, ela vai falar um, né? E semana que vem, é um bem gostoso que ela já citou aqui, que é Campos do Jordão, né? Que é uma delícia festival de inverno. É, vou falar de Campos e Serra, mas vou falar Serra Gaúcha, que é um dos destinos que eu adoro na época do frio. Então, não percam, sábado que vem, a Cacilda tá aqui no programa novamente. Muito obrigado, sucesso, amei, tá aqui. Você vai me dar muita sorte nessa nova fase do programa Paparazzi. Eu que agradeço a tua presença e espero que Deus tenha muita sorte mesmo, tá? É isso aí, tamo junto. Gente, intervalinho bem rápido e na volta tem mais Paparazzi pra vocês aqui no SBT. A simplicidade me fez chegar até aqui e hoje o meu compromisso é com o futuro. Acesse bonanzaagro.com e faça seu negócio chegar mais longe. Bonanza Agro. Seu amanhã é agora. Conforme eu anunciei no começo do programa, hoje, primeiro programa, né? Número 1 estreia. Precisamos falar de prosperidade, né, Paula? Eu tô aqui recebendo ela. Recebendo não, sendo recebido por ela aqui no consultório da Paula Cassanho Vaz, que é psicóloga especialista em prosperidade, né, Paula? Paula, obrigado por nos receber. Eu tô muito feliz de ter você aqui no nosso programa número 1 aqui no SBT. Você que já esteve com a gente em outros carnavais, digamos assim. Eu adoro, gente, porque a Paula, ela entende de riqueza, de prosperidade, de dinheiro, tudo que a gente gosta. E programa número 1, né? Quero patrocinadores, eu quero que o programa prospere, eu quero que dê tudo certo. Então eu trouxe a Paula pra dar sorte e vai dar sorte pra vocês também. Obrigado por me receber. Ai, eu que agradeço. Gostei de toda essa introdução. Porque, na verdade, é isso, né, Douglas? A gente tem conversado muito sobre o que é riqueza, o que é prosperidade. Dinheiro é bom, a maioria das pessoas acha que gosta. Mas eu tenho várias pesquisas que mostram que a pessoa acha que gosta e não gosta de dinheiro. Por conta de todas as heranças... Gente! Todas as heranças e crenças limitantes, é comprovado que a pessoa começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar dinheiro. Em algum momento ela se sabota e para de ganhar ou começa a perder dinheiro, que é pior ainda. Gente, vocês vão entender tudo isso nesse nosso assunto agora, nesse nosso papo, porque faz sentido. A gente estava até conversando aqui, antes de começar, antes de ligar as câmeras, eu estava falando pra Paula. Olha, não é todo mundo que nasce rico, óbvio. A maioria das pessoas nasce numa família, assim, que todo mundo trabalha, o pai, a mãe, os irmãos. A pessoa tem que trabalhar pra pagar a faculdade. Tipo assim, a realidade de quem já nasce em berço de ouro é minúscula, né? Assim, é uma porcentagem mínima, digamos assim. E as pessoas, assim, vendo a família, ela mesma já começa a ver, ah, meus pais trabalham a vida inteira, trabalham até hoje. Será que eu mereço ser alguém? Será que eu mereço ficar rico? Será que eu mereço esse cargo que estão me dando agora na empresa? Então tem muito isso. A pessoa olha o histórico da família e acha que ela não merece, que ela não vai sair daquilo ali que a família inteira foi. Existe isso, isso que é a tal da crença limitante, isso que é em conta. Na verdade, eu vou convidar vocês a cantar uma música comigo antes de eu responder. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, da nossa e tudo assim. Não, isso não pode não, isso é só a Gabriela mesmo. Mas essa é a grande raiz de tudo. A gente foi ensinado a acreditar que tem um destino. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Quem é rico não vai pro céu. O que mais? A gente ouvia várias coisas, dinheiro não dá em árvore. Todo mundo que nasceu no Brasil, de alguma maneira, você pode não ter ouvido isso exatamente da boca dos seus pais, ou de quem cuidou de você, mas em algum momento você ouviu algo parecido. Então isso tá lá no teu inconsciente, atuando. Toda vez que você vai fazer mais dinheiro, toda vez que você vai se arriscar num negócio novo, toda vez que você vai empreender, isso tá lá dentro de você falando, não, você não pode, você não vai pro céu, olha só, isso é corrupção, o cara que é rico, ele rouba. Aquela sensação de não merecimento também. Ah, mas será que eu mereço? O chefe chama lá na sala, vou te promover e tal, você vai passar, ganha três vezes mais. E tem gente que se pergunta, mas será que eu mereço? Aí ela já começa a ficar nervosa, já começa a não render tanto quanto ela deveria. Tem muito isso. Tem muito isso e vai além dessa, eu já falei das crenças, né? Então a gente tem as crenças que a gente aprendeu, de alguma maneira, que tem a ver com a nossa cultura. E além disso, a gente tem a memória celular. Poucas pessoas sabem a influência da memória celular. Paula, que raios é isso, né? Memória celular é a nossa herança familiar. Então, por exemplo, seu pai faliu, seu bisavô teve um negócio e não deu certo, e assim vai. Se você puxar um pouquinho ali a tua história familiar, certamente em algum momento você tá repetindo um padrão. Então, a gente precisa conhecer as nossas raízes, precisa conhecer as nossas crenças, porque daí a gente consegue atuar nisso e então dar um salto quântico em direção à nossa prosperidade, entende? Interessante isso, gente. Eu anunciei no começo do programa, Paula, porque você falou sobre isso na revista e eu gostaria de falar aqui no programa, nesse número um, por quê? Ó, dinheiro, sucesso e paz. É possível ter essas três coisas na nossa vida? Por quê, gente? Tem gente que é rica, mas a vida é um verdadeiro inferno. Desculpa falar esse nome forte, essa hora da manhã, mas é verdade, não é? Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz, vive com algum problema, vive com a família enchendo o saco, aquela coisa, aquela tensão. E tem gente que é a falta da paz, enfim. Tem como ter as três coisas? Tem como ter as três coisas, mas a única forma da gente ter as três coisas é com autoconhecimento. Por quê? Porque daí quando você começa a construir dinheiro, você vai identificando as suas crenças, você vai se relacionando com você mesmo, com os teus objetivos, com as tuas metas, você vai buscando talvez a tua espiritualidade, teu centramento e com isso você consegue ir tendo paz. Conforme você vai tendo paz, você vai tendo estrutura para ter sucesso. Quanto mais sucesso você tem, mais você vai alavancar os seus resultados financeiros. E isso vira uma corrente do bem, o ciclo do enriquecimento, como eu costumo chamar. Tem uma frase do Bruce Lipton, que escreveu A Biologia da Crença, que eu acho extraordinária. Vou usar uma colinha aqui. Diz assim, conhecimento significa poder. Consequentemente, conhecimento sobre o ser nos dá poder sobre nós mesmos e sobre a nossa vida. Olha que forte que é isso. Forte. Que é essa pegada do autoconhecimento. Porque quando você se conhece, automaticamente você vai ganhando um poder de ação, um poder de motivação. Muito maravilhoso. Eu adorei, gente. Dinheiro é importante, é. Mas estar em paz consigo mesmo também é muito importante. A gente falou disso. Eu adorei esse assunto. Gostaria de falar muito mais. Muito obrigada por esclarecer. Um pouco mais para nós sobre isso, gente. Porque parece bobeira, parece frescura, mas não. Faz muito sentido, Paula. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Os workshops da Paula são maravilhosos. Não sei se tem algum aí. Tem algum previsto agora para as próximas semanas? Então, eu não tenho as datas ainda, mas você pode acompanhar minhas redes sociais no arroba paulacacacemvaz. O Douglas, com certeza, também vai me marcar e mandar aí para vocês. E assim a gente pode juntos construir nossos movimentos de prosperidade. Vamos prosperar, gente. Muito obrigado, Paula. Muito mais sucesso para você. A Paula agora está em Presente Prudente. Veio de Florianópolis, né, Paula? Muito obrigado. Em breve você volta aqui no programa, tá bom? Intervalinho agora bem rápido. E na volta tem mais programa Paparazzi no SBT para vocês. Não percam. A simplicidade me fez chegar até aqui. E hoje o meu compromisso é com o futuro. Acesse bonanzaagro.com e faça seu negócio chegar mais longe. Bonanza Agro. Seu amanhã é agora. Voltamos e agora eu estou aqui em Junqueirópolis para mostrar para vocês o lançamento do CD e DVD da dupla Adriano Martins e Rafael. Gente, essa dupla aqui promete conquistar o Brasil porque aqui no interior de São Paulo a música dele não para de tocar nas rádios mais badaladas. Eu tenho certeza que você aí de casa vai adorar. Eu tenho um motivo especial de estar aqui também porque essa dupla é empresariada pelo Wander Cavarzan, empresário de sucesso, que já foi capa da revista Paparazzi e agora está aí encabeçando mais esse sucesso. Dá uma olhada nessa matéria. Gente, olha só com quem eu estou aqui com ele, o empresário Wander Cavarzan. Que todo mundo te conhece já, Wander, em todo o Brasil, à frente da Bonanza, Bonanza Agronegócios, que já foi capa da revista Paparazzi. Você que não viu, que não conhece, olha na nossa homepage no Facebook e saiba um pouco mais, né Wander. Mas agora você está atuando em um novo negócio, que é isso que a gente está aqui hoje, nessa festa aqui em Junqueirópolis. E agora você está no show business. Conta para nós, já já a gente fala o que a gente está fazendo aqui. Mas fala para a gente da sua atuação agora no ramo musical. Conta para a gente, eu sei que você tem um sócio famoso, né, então conta tudo isso, porque tem gente que não sabe. E obrigado por me receber aqui hoje, primeiramente. Douglas, primeiro obrigado, você está presente na festa. Obrigado ao seu público, que é um público maravilhoso da nossa região. Eu sempre estive à frente da Bonanza, sou presidente da Bonanza Agro. E paralelamente, um convite do Marrone, cantor sertanejo, e abriu um escritório em Goiânia para trabalhar com show business também. Empresariar artistas voltados ao mundo sertanejo ou ao mundo da música. E a gente aceitou esse desafio. E em Goiânia nós temos o Breno Ferreira, que é um cantor que foi lançado por essa parceria já. E aqui em Junqueirópolis nós estamos lançando hoje Adriano Martins e Rafael. Primeiro trabalho, primeiro DVD, primeiro CD. Inclusive a gente vai mostrar imagens já já para vocês, que está um sucesso pessoal. Eu já sei que está tocando estourado nas rádios, né? Está muito estourado nas rádios, o público está gostando da música, que é o carro-chefe de trabalho deles. E contando, só para complementar, além de Adriano Martins e Rafael, a gente está empresariando o Negritude Júnior com a nova formação, com um trabalho novo que vem voltando ao mundo desse mercado de show business também. Grupo famoso, certamente você conhece, fez parte da vida de muita gente, que a gente continua fazendo. E eles vão estar aqui hoje também, conta para nós, dá um spoiler. Vão estar presente, já devem estar chegando. Vão ter a honra de ter entrevistado por você também. É uma festa muito bonita, o lançamento de um DVD, de um CD, o primeiro trabalho dos meninos. Os meninos que aonde passam pelo Brasil afora... Com carisma. São encarados como uma dupla diferente, como uma voz diferente, com algo que vem surpreender o público. E olha só, Wander, surpreendeu a todos, né? Quando eu vi você, eu falei, a gente tinha que ter, porque Wander é amigo de todo mundo, o que importa nesse segmento, né? E eu sei que o DVD foi bacana. Conta para o público que ainda não viu, aonde foi gravado. Dá um pitaco para nós, a mais. O CD foi gravado em Goiânia, na cidade de Goiânia, no Alabama, que é uma casa muito famosa de Goiânia. Grandes artistas famosos tiveram a honra de gravar o DVD lá. E o CD foi gravado lá. Está muito legal, um trabalho muito bonito, com as músicas muito bem escolhidas. O Rafael é um músico em segunda voz. O Adriano tem uma voz espetacular, totalmente diferente de qualquer voz comercial que as pessoas têm que ouvir. Quem ouve Adriano Martins e Rafael se apaixona. Olha só, gente, quem eu estou aqui recebendo no programa Paparazzi, no SBT, essa dupla maravilhosa, Adriano Martins e Rafael, que está lançando CD e DVD, né? Novo, que bacana, o sucesso. Já todo mundo ali já está cantando. Antes de começar o show, o pessoal está ansioso, viu? Obrigado por nos receber aqui no Camarim. Estou muito feliz por vocês, muito feliz pelo Vander, pela Bonanza, que está apoiando esse projeto, esse trabalho de vocês incrível, esse talento. A gente agradece a sua vinda aqui. Muito obrigado. A gente fica muito feliz. Nós estamos tendo realizado um sonho que já vem de há tempos, mas aqui hoje é real. Então é o primeiro show, a gente está lançando o DVD. Tinha que ser aqui, né? Tinha que ser aqui em Junquerópolis, que é a cidade de vocês. Tinha que ser em casa. A gente está muito feliz. A galera, casa cheia, esgotou todos os convites. Graças a Deus. Gente, eu estou aqui com o DVD, que é o máximo. O Vander já contou um pouquinho para nós, mas eu quero saber de vocês como que foi gravar. O primeiro, né? Já está em sintonia, porque vocês já se conheciam, que eu troquei uma ideia com eles aqui nos bastidores. Eles já me contaram que eles já eram amigos, né? E aí, agora, essa união. É para a gente é um prazer enorme. A gente está lançando o nosso primeiro DVD aqui na nossa cidade de Natal. A gente gravou em Goiânia, mas fez a questão de ter o lançamento aqui em Junquerópolis. A cidade acolhedora, a gente acolheu o nosso super bem. Geralmente falam que santo de casa não faz milagre, né? Mas em Junquerópolis, graças a Deus, o pessoal atendeu a gente, aceitou demais. Onde a gente vai estar curtindo junto com nós. E é um prazer enorme a gente receber todos vocês da imprensa. Sem vocês, ainda não é muita coisa não, viu? Gente, eles já estão no mercado juntos há um ano e meio, né? Um ano e meio. Gente, o que você falou, a gente já era amigos. E foi por um acaso aí. A dupla formou. Eu fui embora, né? Para outra cidade. Voltei para a cidade de Natal. Já conheci o Adriano. Do nada, deu a sua união novamente. Que nem você falou. Gente, já já eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí do DVD. Eu já vi, claro, que a produção já me mandou. Mas eu não posso perder a oportunidade de pedir para vocês cantarem um pouquinho ao vivo rapidinho para o nosso público. O público do programa Paparazzi, agora aqui no SBT. Canta para nós a música de sucesso. Essa música de trabalho de 60 maneiras já está no DVD, em todas as plataformas digitais. Mais ou menos assim, ó. E esse tchau não tem cara de volta. Deixou a aliança na mesa e a chave na porta. Eu só queria que voltasse as horas. O orgulho erra e o coração chora. Aê, que legal. Adorei, gente. Agora curte um pouquinho aí desse show. E já já imagens desse DVD incrível. Adriano Martins e Rafael, sucesso para vocês. Obrigado. Continuem com a gente. Olha só, gente. Eles aqui comigo. Negritude Junior. Que arrasaram nessa palinha. Porque foi só uma palinha o show, né? Porque o show, na verdade, é da dupla. E olha só. Mas vocês arrasaram. Aqui o pessoal. Eu encontrei, até comentei com eles. Encontrei um rapaz aqui embaixo, lá, antes do show começar. Ele falou, Douglas, eu sou de Presidente Prudente. Eu vim, primeira vez, em Junqueirópolis para ver Negritude Junior. Porque já foi no show de vocês em São Paulo. Enfim, sejam bem-vindos ao programa Paparazzi, tá? Prazer ter vocês aqui. Obrigado. É um prazer todo nosso, né? Um dia maravilhoso, especial, né? Gravação do DVD dos meninos, né? A gente se sente muito honrado, né? Fazer parte desse momento tão especial. Um sonho, né? Realizado, né? Pra gente é uma satisfação. Foi demais. Olha só. Tem música junto com a dupla, né? Adriana Martins Rafael e Negritude Junior. Conta pra nós um pouquinho dessa música. Rapaz. É recente. Estamos lançando daqui a pouco. É um sambanejo. E aí tá aí a música do Avesso. Vocês vão gostar, viu? Tá muito gostosa a música, viu? Maravilhoso. Já sei que é bacana, que é animada. E eu já sei também que não é a primeira vez de vocês em Junqueirópolis, né? Já vieram outras vezes. Essa é a terceira vez. Público maravilhoso. Sempre nos recebe bem. Nós tivemos em... Se eu não me engano, em 98 aqui. Nós voltamos. O Vander, que a Marzana nos convidou pra fazer a festa de Réveillon. Pra ele, pra família. E agora esse retorno nessa festa linda de lançamento dos meninos. Gente, importante falar. Ele falou do Vander. Vander é o novo empresário do grupo, né? Vander, que a Marzana, da Bonanza, que vocês já ouviram falar várias vezes na revista Paparazzi. Também no meu programa. De outros momentos. E agora com vocês. Eu quero saber disso. Como que tá sendo? Tá sendo bacana? Porque desde o Réveillon eu fiquei sabendo também como você acabou de falar. Então é recente essa parceria. E como que tá sendo? Tá sendo maravilhosa. A parte mais gostosa disso é que tudo começou com uma amizade muito sincera. Foi uma coisa assim, num bate-papo, conversa. Aí a sintonia de coração mesmo, sabe? Não era nem sintonia de trabalho. Aí pintou uma ideia. Pô, vamos fazer uma música junto com os meninos da dupla. Falei, vamos fazer porque vai dar um sambalejo legal. Desejo mais sucesso pra vocês. Eu vou vir aqui pro cantinho, ó. Vou deixar eles aqui. Eu vou pedir pra eles darem uma palinha. Porque, gente, quem não veio no show, infelizmente, não é todo mundo que pode estar aqui. Foi meio surpresa. Nem todo mundo tava sabendo. Então canta um pouquinho pra nós, pra gente encerrar essa matéria com chave de ouro aqui no programa Valparase. Beleza. Vamos escolher uma música? Um trechinho. Pode ser da... Vamos lá. Então vamos à nova. Ela é perfeitamente louca, lindamente solta, toda desenhada mudou a cor do cabelo em cada parte que viveu. Ela é perfeitamente louca, lindamente solta, se virou do avesso e descobriu que o seu avesso é o melhor jeito de viver. Um grande beijo da família. Negritude Júnior. Leu paparazzi, leu paparazzi. Gostaram, gente? Adriano, Martins e Rafael. Sucesso nacional. Vamos dar um intervalinho bem rápido e na volta tem mais programa Paparazzi pra vocês. Não saiam daí. Gostaram do nosso primeiro programa, o programa Paparazzi no SBT? Gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Quero falar mais uma vez, quero agradecer a audiência de todos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mais. No decorrer dos programas a gente vai se soltando um pouco. Vamos mostrando aos poucos os nossos quadros, porque hoje foi só uma palinha do que vai ter nos próximos sábados. Teremos gastronomia, o nosso quadro de gastronomia, que eu tenho certeza que quem nos acompanha já há algum tempo já sabe, a gente adora alta gastronomia. Eu tenho contato com todos os chefes mais badalados aqui da região e eu vou trazer pra vocês aqui no programa pra levar pra você de casa as melhores receitas. Receitas gostosas pra vocês curtirem com a família, com os amigos. Então, aguardem que em breve aqui no programa teremos o nosso quadro Paparazzi Gourmet, teremos quadro de emagrecimento, de beleza. E você aí de casa tá assistindo e sabe de algum evento bacana que vai rolar e vocês gostariam de ver aqui no programa, manda sugestão de pauta pra gente. O e-mail tá aí na tela, tá? Então é só entrar em contato com a gente e sugerir, ó, vai ter um evento assim, assado, o que vocês acham de vir conferir, de vir cobrir pra mostrar na TV? A gente vai adorar receber seus e-mails, tá? Mandem sugestões de pauta também porque o programa Paparazzi é pra vocês, é a versão eletrônica da revista Paparazzi VIP que circula em Presidente Prudente e região. Eu vou falar mais uma vez, se você aí tá assistindo o programa e nunca viu a revista em mãos, a revista Paparazzi, é só entrar em contato com a gente. Manda seu endereço que a gente vai mandar uma revista de cortesia pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão adorar. A nossa revista é uma revista de variedades que está no mercado desde 2015 e fazendo muito sucesso. É uma revista incrível e eu tenho certeza que vocês vão adorar. E você, empresário, tá nos assistindo e quer anunciar aqui no programa ou na revista, é só entrar em contato com a gente também, claro. A nossa equipe comercial vai adorar receber vocês e ter vocês como clientes, como anunciantes, vai ser muito bacana, eu vou adorar, tá? Então é isso, desejo um ótimo final de semana pra vocês, quero deixar aí nossas redes sociais pra vocês seguirem, seguir a revista Paparazzi, o programa, me seguir também no Instagram, no Facebook, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Lá a gente mostra os bastidores e muito mais, tá certo? Bom final de semana pra vocês e até sábado que vem!